A Suíça Hoje é sexta-feira, eu vou pra vaqueirada Recomar meu paredão pra levar a mulherada Carvalho de cem mil pra dar carga na boiada Tenho carro, tenho dinheiro pra gastar no cabaré É isso que elas ontem, é isso que elas querem A pesa só tem no uísque, a redorção tem mulher Chegou na vaqueirada, olha só de madeira As bovinhas vem trazendo o amarelo e congelo Chegou na vaqueirada, olha só de madeira As meninas vem trazendo o amarelo e congelo Mulher botou na cama, galo botou na faixa Olha quem chegou Chegou tirando onda na minha Ferrari prata Olha quem chegou, o raqueiro magnata Todo dia tô na onda, toda farra na bagaça Olha quem chegou, o raqueiro magnata Chegou tirando onda na minha Ferrari prata Olha quem chegou Essa é pra tocar na rádio Cajazeiras FM de Pio Novo Rádio Novo Tempo de Parambu Tamo junto Derruba o raqueiro Hoje é sexta-feira Eu vou pra vaqueirada Recolar meu paredão Pra levar a mulherada Carvalho de cem mil Pra dar carga na boiada Tem um carro, tem um dinheiro Pra gastar no camarão É isso que elas querem A pesa só tem o uísque A redorção tem mulher Chegou na vaqueirada Olha só quem mantê-la As meninas vem trazendo Amarelo e congelou Chegou na vaqueirada Olha só quem mantê-la As meninas vem trazendo Amarelo e congelou Mulher boto na cama Gato boto na faixa Olha quem chegou O raqueiro magnata Chegou tirando onda na minha Ferrari prata Olha quem chegou O raqueiro magnata Todo dia Na onda, na barra, na bagaça Olha quem chegou O raqueiro magnata Chegou tirando onda na minha Ferrari prata Olha quem chegou Alô meu parceiro Zé Nilson de Morelândia Tamo junto Alô meu parceiro Ed Barbosa Serrinha FM A galera de Serrita A minha escola é um parque de vaqueirada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão Papai, eu não quero bagudar Papai, eu não quero bagudar Papai, não nasci pra estudar O meu futuro é em cima de um cavalo É me derrubando Um gato é beber e amargar A minha escola é um parque de vaqueirada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão A minha escola é um parque de vaqueirada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão Papai, eu não quero bagudar Papai, não nasci pra estudar O meu futuro é em cima de um cavalo É me derrubando Um gato é beber e amargar Papai, eu não quero bagudar Papai, não nasci pra estudar O meu futuro é em cima de um cavalo É me derrubando Um gato é beber e amargar Alô, Floresta! Alô, Fardamirinha, tá me chegando? Alô, meu parceiro Ronald Fox R.L. Florespanhos É de achu Isso é leão polinário Isso é leão polinário Eu tô ao vivo Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Assim pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Assim pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro, nordestino, sonhador Levo o valor da cultura do sertão Na vaqueirada bota o quente no borró Pega o toro do nó e faz bola na mão O meu cavalo é um cavalo O meu cavalo é veloz e derrubador Se destacou nas corridas de morão Quem anda nele só anda bem montando É o estourou do gato Eu sou vaqueiro, nordestino, sonhador Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Eu sou vaqueiro, nordestino, sonhador Levo o valor da cultura do sertão Na vaqueirada bota o quente no borró Pega o toro do nó e faz bola na mão O meu cavalo é veloz e derrubador Se destacou nas corridas de morão Quem anda nele só anda bem montando É o estourou do gato É renete e campeão Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Mas se pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Mas se pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou raqueiro sim, feliz como eu viver, mas tem prazer assim, é assim que eu vou morrer Eu sou raqueiro sim, feliz como eu viver, mas tem prazer assim, é assim que eu vou morrer Isso não é a polidária, velho, eu tô ao vivo, né que vem? Esse é pra tocar no paredão, ostentação, meu parceiro Nenê Sônia de Pernambuco e todo o Brasil A novinha me perguntou, onde foi criado o rei, se eu vim contar pra ela o fogo do meu maçadol Olha o paqueiro do sertão, a boca mais rodada do Brasil, lá do pé da serra me criei no meio do gato Tomando banho, assim fala mesmo, matanacente, tá vendo leite de vaca, pois foi devido vender Tá indo pesado, rodada em cima da cela, vindo cantar no galo, no baque da cancela Eu vim lá no sertão, não tenho estudo, nessa cidade eu sou chamado de matudo Tô perto de Tudor, aqui não sou ninguém, e lá no meio do gato eu sou o Dudu também Eu vim lá no sertão, não tenho estudo, nessa cidade eu sou chamado de matudo Tô perto de Tudor, aqui não sou ninguém, e lá no meio do gato eu sou o Dudu também Tudor, aqui não sou ninguém, e lá no meio do gato eu sou o Dudu também Alô meu parceiro, Jefferson Gonzaga de terra nova, tamo junto meu compositor moral Eu tô ao vivo, Degreira A novinha me perguntou, onde fui criado, resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Quadeiro do sertão, na boca apaixonado, nasci lá do pé da serra, me criei no meio do gato Tomando banho, assim fala mesmo, matanacente, bebendo leite de vaca, pois fui devido vender E tá indo pesado, roda em cima da cela, e do cantar no galo, e no bater na cancela Eu vim lá no sertão, não tenho estudo, nessa cidade eu sou chamado de matudo Tô perto de Tudor, aqui não sou ninguém, e lá no meio do gato eu sou o Dudu também Eu vim lá no sertão, não tenho estudo, nessa cidade eu sou chamado de Matudo Tô perto de Tudor, aqui não sou ninguém, e lá no meio do gato eu sou o Dudu também Isso é meu apolidário, eu tô ao vivo Tudor, aqui não sou ninguém, e lá no meio do gato eu sou o Dudu Tudor, aqui não sou ninguém, e lá no meio do gato eu sou o Dudu também Eu gosto muito dessa vida e ninguém vai mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Daquenta e muito pesada, estralar o macotó Dançar de rosto colado, tomar banho de suor E ver se veja a chamada de bagunça, eu vou lá Abra a bala, aperta o play Eu disse, ei, 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 ei E a dança de um cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirar Eu disse, ei, 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 ei E a beida menina, mais ou menos, essa encontrou por nada Ei, 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 ei E a dança de um cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirar Ei, 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 ei E a dança de um cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirar E ninguém vai mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Daquenta e muito pesada, estralar o macotó Dançar de rosto colado, tomar banho de suor E ver se veja a calada, tudo aqui é o tomató Abra a bala, aperta o play Eu disse, ei, 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 ei E a dança de um cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirar E a dança de um cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirar E a dança de um cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirar E a dança de um cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirar E a dança de um cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirar E a dança de um cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirar E a dança de um cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirar E a dança de um cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirar Meu parceiro Nenenso De Arnaverim Paredão Ostentação Divulgo Raqueraí Paredão Ostentação Paredão Automania DJ Júnior Cajazeiras FM Rádio Novo Tempo É mulher demais Querendo raqueiro Aqui é só sossego olhar Tá bom que tá, que tá E curtir o apolinário Com paredão no vermelho E a galera se deixa Atacar o ar Uou, uou, uou A banda de forró Alô, meu parceiro Ronaldo Lopes R.L. Produções Alô, minha equipe Bom vermelho Tchum, tchum, uou Eu disse, é mulher demais Querendo raqueiro Aqui é só sossego olhar Tá bom que tá, que tá E curtir o apolinário Com paredão no vermelho E a galera diz, ei Já tem carrua Que eu disse, é mulher demais Querendo raqueiro Aqui é só sossego olhar Tá bom que tá, que tá E curtir o apolinário Com paredão no vermelho E a galera diz, ei Já tem carrua Não tem pra ninguém É muita abração A balada cria Forte, um paqueteiro É sensação Não tem pra ninguém É muita abração Tem mulher, tem boi Na faca E a pessoa Eu sou do rei O maior Eu disse, é mulher demais Querendo raqueiro Aqui é só sossego olhar Tá bom que tá, que tá E curtir o apolinário Com paredão no vermelho A galera diz, ei Já tem carrua É mulher demais Querendo raqueiro Aqui é só sossego olhar Tá bom que tá, que tá E curtir o apolinário Com paredão no vermelho A galera diz, ei Já tem carrua Alô meu parceiro Camargo dobre Que tá, que tá Zé de um sonho Joutuberinho É de Morelândia Eu disse, é mulher demais Querendo raqueiro Aqui é só sossego olhar Tá bom que tá, que tá E curtir o apolinário Com paredão no vermelho A galera diz, ei Já tem carrua Que eu disse, é mulher demais Querendo raqueiro Aqui é só sossego olhar Tá bom que tá, que tá E curtir o apolinário Com paredão no vermelho A galera diz, ei Já tem carrua Que tá, que tá E curtir o apolinário Cerveja derramando Muita alegria A festa aqui tá, que tá Não, 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 não Tá muito bom, tá A realidade eu tô gostando Tô te falando Isso é a cara do braço Que eu disse, é mulher demais Querendo raqueiro Aqui é só sossego olhar Tá bom que tá, que tá E curtir o apolinário Com paredão no vermelho A galera diz, ei Já tem carrua Que eu disse, é mulher demais Querendo raqueiro Aqui é só sossego olhar Tá bom que tá, que tá E curtir o apolinário Com paredão no vermelho A galera diz, ei Já tem carrua Que eu disse, não, 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 não Alô, essa é reina Que eu disse, não, não, não Isso é o apolinário Isso, William, é esse, negro, é Quem será apolinário, é? Alô, meu parceiro, é de Barbosa Serrinha FM Rapaziada de Serrita Capitão do Raqueiro Quem será apolinário? Só uma pessoa tem desistir Da minha provisão Trocar o meu quadro de milha Por qualquer carro Trocar a volta As esporas também Minha cela Os atletas armou Três em cinto Sem fizela E quando pensa em vaquejada E derruba a voz Meu Deus, estou de tudo Eu deixo pra depois A minha vida é essa Eu não quero outra Aperta a luz Entra na pista Se eu não for Vou dar valor Eu disse, mata, pois Mata, pois É pra curtir o seu futuro O vaqueiro tá preparado Mata, pois Mata, pois Pode ser 25, arroba Meu cavalo atestado Mata, pois Mata, pois Abra a porteira São de vova Quem tá preparado Mata, pois Mata, pois Pode ser 25, arroba Meu cavalo atestado Tava pensando em desistir da minha provisão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carro Trocar a volta Esforo estava em minha cela Os atendidos Bermuda Eu desisto sem viver E quando penso em vaquejada E derruba a voz Eu desisto De tudo Eu deixo pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra Aperta a luz Entra na pista Só no modo Cavalo Eu disse, mata, pois Mata, pois Abra a porteira Só que o touro Vai ter O vaqueiro tá preparado Mata, pois Mata, pois Pode ser 25, arroba Meu cavalo atestado Mata, pois Mata, pois Abra a porteira Só que o touro Vai ter O vaqueiro tá preparado Mata, pois Mata, pois Pode ser 25, arroba Meu cavalo atestado Isso e é esse, minha mãe Alô, meu parceiro Ronaldo Lopes Tamo junto, meu querido Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Tem tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Mas escute bem O que eu vou te dizer Sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é fronça Eu não sou doutor Nem tão pouco em banheiro Não tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor A minha roca de banheiro Ele é vazeteiro Não tenho dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Tem tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Mas escute bem O que eu vou te dizer Sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minha tal é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco em banheiro Só tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor A minha roca de banheiro Ele é vazeteiro Não tenho dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa O meu pai é doutor É de roca de banheiro Ele é vazeteiro Não tenho dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Isso é louco O meu pai é doutor Sente o swing Meu parceiro O camarão É de Parabu É de Parabu A brujou Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou De noite do meu lado Fico aqui Imaginando E como vou cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Que esse amor falso Alô minha equipe Bom vermelho Equipe pente e filo Tamo junto Que esse amor falso Alô minha equipe A brujou Acabou Pra que esconder Esse falso amor Confiei Confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou De noite do meu lado Fico aqui Imaginando E como vou cair Nessa farsa De amor Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Que esse amor falso Alô DJ Júnior Anil Cajazeiras FM Alô meu parceiro Rodolfo Alves E ela é produção Tá vendo ali parceiro Dua gatinha Já tô imaginando Vai rolar Uma festinha Só organizar Todo mundo pega Vamos dominar Eu vou nessa dali E tu vai nessa de cá Que eu pego ela E tu Tu pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega amiga dela Sinto só o suíço Pega amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega amiga dela Tá tudo preparado Vou a parar O senhor não se vê É equipe Com o vermelho E eu jantou Olha tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar Uma festinha Surgando Já todo mundo pega E vamos dominar Eu vou nessa dali Tu vai naquela Olha tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar Uma festinha Surgando Já todo mundo pega E vamos dominar Eu vou nessa dali E tu Vai nessa de cá Que eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela Tá tudo preparado Vou a parar Eu pego ela E tu Vai Pega amiga dela Eu pego ela E tu Tu pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo preparado Vou a parar Maridão Ostenação Maridão Automania Olha tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar Uma festinha Surgando Todo mundo pega E vamos dominar Eu vou nessa dali E tu Vai nessa de cá Olha tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar Uma festinha Surgando Todo mundo pega E vamos dominar Eu vou nessa dali E tu Vai nessa de cá Que eu pego ela E tu Vai Pega amiga dela Eu pego ela E tu Vai Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado Olha aqui a paradeza, eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado Boa paradeza 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 Senta, 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 senta Essa novinha já tá louca, tá naquele pique O que que ela bebeu foi uma dose de hoje Essa novinha já tá louca, ela tá pirada O que que ela bebeu, uma dose de catuado Eu quero ver, eu quero ver se eu aguento Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver se eu aguento Eu quero ver, eu quero ver Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta 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 Essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra mavela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra mavela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui no colinho de papai Olha o solinho O nome dele é RL Produções É só malandras, é sonhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra mavelar, fica doidinha Então vem sentando aqui É só malandras, é sonhadinha E só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra mavelar, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui no colinho de papai Senta aqui, senta aqui no colinho de papai Senta aqui, senta aqui no colinho de papai Olha o solinho Essa é a banda do reggaeton, eu falei lá O suíme me vem contagiando, meu nome desse DJ Júnior Rádio Cachazeiras FM Rádio Novo Tempo Rádio Novinha do povo grande, quantos anos você tem? Ei, da novinha, tu tá rebolando bem Ei, da novinha, tu tá rebolando Olha, o raqueiro tá mandando o desafio que foi lançado Pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão em baixo Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo A novinha, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo A novinha, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Ai, contraíndo, contraíndo, contraíndo E o que eu tô te pedindo Contraíndo, contraíndo, contraíndo Contraíndo e faz o que eu tô te pedindo Ai, contraíndo, contraíndo Contraíndo e faz o que eu tô te pedindo Contraíndo, contraíndo, contraíndo Contraíndo e faz o que eu tô te pedindo Caíne Produções, meu parceiro Camargo, Nóbrega de Parambu E talvez a do povo grande, quantos anos você tem Feita novinha, dobra rebolando Feita novinha, dobra rebolando Olha o raqueiro, tá mandando desabir Que foi lançado pra aquelas que vão ensinar Pra aquelas que vão, e vai, e vai, e vai E vai, e vai A novinha, todos inimigos Esse é seu momento, vai no que eu tô dividindo A novinha, todos inimigos Esse é seu momento, vai no que eu tô dividindo Vai contraindo, contraindo, contraindo E vai no que eu tô dividindo Contraindo, contraindo, contraindo e mais do que eu tô dividindo Serrinha FM Alô meu parceiro Edmar Rosa A novinha do povo grande, quantos anos você tem A novinha do barébolando bem A novinha do barébolando Olha o rapido, tá matando, desabindo, desabindo Pra cada um, pra cada um, pra cada um, e vai E vai, e vai E vai, e vai A novinha toda se sepindo Esse é seu momento, mas eu tô dividindo A novinha toda se sepindo Esse é seu momento e mais do que eu tô dividindo Ai, contraindo, contraindo, contraindo e mais do que eu tô dividindo Contraindo, contraindo, contraindo e mais do que eu tô dividindo Ai, contraindo, contraindo e mais do que eu tô dividindo Com caído, com caído, com caído E faz o que eu tô dividindo Olha que eu moro na patente Con caído, com caído E faz o que eu tô dividindo Olha que eu tô tranquilitado E quando chega, seja feira Eu quero o porção Quando chego na cidade Eu tô botando impressão Olha que eu moro Con caído, com caído E faz o que eu tô dividindo Olha que eu tô tranquilitado Quando chega, seja feira Eu quero o porção Quando chego na cidade Eu tô botando impressão Ou não me dá a minha dução Tu tá meu recado, tá meu? Já tá tocando O olhar pra todo lado, a terra tá no cão Fez da avia até o swing do gogó e meu rim-pig de escarão Pra lutar ao meu locão Turma meu recado, a lesão já tá tocando Mulher pra tudo lado, a tona tá no cão Fez da avia até o swing do gogó e meu rim-pig de escarão Fiz da avia até o swing do gogó e meu rim-pig de escarão Fiz da avia até o swing do gogó e meu rim-pig de escarão Fiz da avia até o swing do gogó e meu rim-pig de escarão Sérgio do seu recado, a lesão já tá tocando Mulher pra tudo lado, a tona tá no cão Fez da avia até o swing do gogó e meu rim-pig de escarão Turma meu recado, a lesão já tá tocando Na escada, a nossaannya tá tocando Música Eu sou o Raqueiro, nordestino, puxa boi é meu destino Sou o rei da Raqueira, puxa o boi desde menino Que é de garro, de goi, amazonteiro, chamina Valeu o boi, valeu o Raqueiro, calando o Raqueiro, meu bom brasileiro Valeu o boi, valeu o Raqueiro, calando o Raqueiro, meu bom brasileiro Valeu o boi, valeu o Raqueiro, calando o Raqueiro, meu bom brasileiro Valeu o boi, valeu o Raqueiro, calando o Raqueiro, meu bom brasileiro E vim se a maior alegria é feita de abertação Ao meu padre pra dizer, essa sua amazenção Cachácea, mulher bonita, é a minha versão Valeu o boi, valeu o Raqueiro, calando o Raqueiro, meu bom brasileiro Valeu o boi, valeu o Raqueiro, calando o Raqueiro, meu bom brasileiro Valeu o boi, valeu o Raqueiro, calando o Raqueiro, meu bom brasileiro Vim na beira, queda no touro, o cabra tem que ser mar Tem que ter homem de alma, já que a força no braço Quem tiver boi pra ninguém, valeu o Raqueiro, meu bom brasileiro Valeu o boi, Raqueiro, calando o Raqueiro, meu bom brasileiro Valeu o boi, valeu o Raqueiro, calando o Raqueiro, meu bom brasileiro Valeu o boi, valeu o Raqueiro, calando o Raqueiro, meu bom brasileiro Valeu o boi, valeu o Raqueiro, calando o Raqueiro, meu bom brasileiro Música 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 Música